Legendas por TIAGO ANDERSON Mas tô pronto pro confronto E agora nova história, começa tudo de novo E eu detono, eu detono Só que demônio não perdoo Destruo o inferno, saio dos escombros Tranquilo, tiro a poeira dos meus ombros Com meu poder de fogo, o diabo vai cair do trono Marcante, vejo uma foto na estante Agora eu já sei o que houve antes Se anjo e demônio eu nasci de um romance E junto comigo, guarde um monte de sangue Mundos vem aqui e deixam tudo degradante Na TV, no jornal, graça é refrigerante Mas eu caço como um hunter Nasci com esse dom O meu nome é Dante Filho de anjo e demônio Devil May Cry Deante de mim, o diabo vai chorar Devil May Cry Filho de anjo e demônio Devil May Cry Deante de mim, o diabo vai chorar Devil May Cry Vou confiante Como um gigante Sempre avante Fulminante Demônio em pano Não há chance Porque eu sou Dante Sente a Ebony E a Ivory Infinita munição Nada sobrevive Espada rebelião faz parte do arsenal Pronto pra missão Minha força é brutal Por causa de mundos O mundo está imundo Mas eu vou mandá-lo de volta pro submundo Yeah Porque eu caço como um hunter Nasci com esse dom O meu nome é Dante My name is Dante Filho de anjo e demônio Devil May Cry Devil May Cry Deante de mim, o diabo vai chorar Devil May Cry Devil May Cry Filho de anjo e demônio Devil May Cry Devil May Cry Deante de mim, o diabo vai chorar Devil May Cry Devil May Cry Tamo junto Mais uma vez Aham Leia, Taos Aqui Se você curtiu, se inscreve no canal Toda terça vídeo novo, a parada é semanal Dá um like e compartilha pra poder continuar Vocês são minha força, tamo junto, vamo lá Não, 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 não